E aí galera, boa tarde, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, Rodrigo Vaz falando do canal Tente Tech, hoje vamos a mais um unboxing, hoje dia 18 de agosto de 2017, unboxing de um Xiaomi Mi 6, versão 6GB RAM, 64GB de memória interna, esse aparelho foi comprado por mim na loja TomTop, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês, utilizei na época um cupom de desconto e ele saiu para mim aqui por R$ 1.215,65 já com frete pago, R$ 1.215 com frete pago, ele veio via Swiss Post, que está o código de rastreamento caso queiram conferir, a compra foi realizada no dia 15 de julho e o smartphone foi postado no dia 16 de julho, então exatos 30 dias, 32 dias, 31 dias corridos, chegou para mim aqui, tributado, taxado pela Receita Federal, como vocês podem ver aqui também, R$ 1.99 já com os 12 dos correios já, R$ 200 já com os 12 dos correios, taxa padrão que vem sendo praticada pela Receita Federal, então vamos abrir aqui esse smartphone, é de um assinante do meu canal Vinicius, vou até, desculpa até o barulho que está tendo aí, está tendo obra aqui no andar de cima, está uma bateção, martelo, furadeira, porra toda, desculpem até, mas eu preciso abrir para mandar para ele logo que o cara está na agonia lá, aguardando pelo aparelho, então vamos abrir logo, mostrar para vocês aqui, porque que ele mandou, porque que ele comprou através do meu link, né, não é do meu link, né, eu usei até minha matrícula lá para, meu cadastro para comprar na Tom Top, porque ele mora em Minas, né, em Minas tem o lance do ICMS, eu falei para ele, cara, manda aí para mim, bom, aqui está só a embalagem externa com plástico bolha, tá, vou botar de lado aqui, vou até reaproveitar ela para mandar para ele, aí bem embalado, bem protegido, todo na espuma, show de bola, hein, vou cortar aqui, e aqui, e aí, Minas Gerais, rola aquele ICMS, além da taxa normal que a gente já paga, né, pela importação na Receita Federal, ainda tem o ICMS, então para fugir do ICMS, ele me contactou, falei, não, beleza, pode mandar, pô, então está aí a caixa, ó, está aí, 6GB de rank 64, aqui na frente é o logo da Xiaomi, aqui na lateral, Mi 6 em China, aqui nada, aqui também, ele tem esse lacrezinho aqui, que o aparelho foi aberto e conferido pela loja, antes do envio, né, ver se estava tudo certinho, confere aqui, ó, 6GB de rank 64, então vamos abrir aqui e mostrar para vocês a máquina, eu já tive um aparelho desse em mãos, né, que foi a versão de 128 do Wander, realmente o aparelho é fantástico, uma máquina, ele vem equipado aí com uma GPU da Adreno 530, um processador Snapdragon 835, tela de 5,5 polegadas, vamos botar ali de lado aqui, aqui temos um manual, ok, em inglês, 100% em inglês, não, tem outras línguas aqui, tudo misturado, aqui na caixinha temos o berço, aqui temos uma case que vem junto também, a chavinha para inserir o chip, aqui um outro manualzinho também, que eu acredito ser a garantia, tudo em chinês, ok, aqui uma case de silicone também, que é padrão, a Xiaomi já manda isso já direto, fica bonito no aparelho, tem uma qualidade boa, aqui o cabo USB tipo C, ok, juntamente com o adaptador que está aqui dentro, aqui, esse aqui é um adaptador para o fone de ouvido, o smartphone não tem saída para fone de ouvido, então isso aqui você conecta na saída tipo C, e isso aqui você conecta o fone de ouvido, ok, aqui o cabo não vou nem abrir, não vou nem desenrolar, é o cabo tipo C normal, e aqui o carregador, quick charge, deixa eu ver se dá para dar um foco aí para vocês poderem, deixa eu ver aqui, ah, melhorou né, está aí ó, deixa eu ver aqui, 3 amperes de saída, monstro, carrega muito rápido, tá, e o que vem na caixinha é só isso, vamos guardar aqui de volta, vamos colocar aqui, vamos botar de lado, e vamos ao que interessa, está aqui o monstro né, vamos ligar ele, e vamos verificar, deixa eu até abrir o site já aqui, procedimento padrão tá galera, toda vez que você vai abrir um smartphone da Xiaomi, verificar a ROM que veio instalada nele, deixa eu acessar o site aqui, o site é en.my.com, é aqui que você vai verificar, de fato, a ROM do seu aparelho, vamos iniciar ele aqui, se é uma ROM global, ou se é uma Shopping ROM, Brasil, vamos lá, deixa eu ver aqui, aqui ó, meu iGlobal Fórum, não, não é esse também não, vamos aqui ao Fórum, cadê, onde é que a gente verifica aqui, dentro do site aqui tem, na Downloads, Downloads, então vamos, aqui ó, olha aqui que bacana, o meu roteador que eu instalei ontem, já abriu aqui ó, já tem até a logozinha da Xiaomi, vou botar a minha senha aqui, meu miRouter, miRouter3, fantástico hein, fantástico, muito bom, indico a todos vocês, tem meu vídeo aí, bom, vamos abrir aqui, já tô no, na página aqui, do Android, do, da MIUI, desculpa, então ele já conectou, ok, vamos pular tudo aqui, pra ele iniciar, isso, depois a gente configura ele, vamos pular essa etapa, pular essa etapa, depois a gente, ok, ok, sim, ok, perfeito, ele vai iniciar agora aqui, já tô na página da MIUI, tá, e vamos abrir aqui as configurações e vamos verificar a ROM dele, ok, eu tava falando do roteador, realmente, esse de 1200 MB, ele pega uma distância fantástica, fantástica, tem um alcance muito bom, indico a todos vocês aí, cara, qualidade de Xiaomi é sensacional, vamos ver aqui, esperar ele iniciar, pronto, iniciou, tá aqui sobre o telefone, tá aí ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, dá um foco aqui, ó, MIUI Global 8.2, versão 8.2.0.1, olha, eu acho que é uma Shopping ROM, porque no site oficial aqui, a ROM estável, é a 8.2.2.0, ou às vezes também pode ser que tenha atualização né, vamos verificar aqui, aí já tem ó, 8.2.2.0, perfeito, já vou botar aqui pra fazer o download e atualizar, então é a ROM Global realmente que vem instalada no aparelho, então, nosso parceiro aí Vinícius não precisa se preocupar, a ROM já vai instalada. bom, enquanto ele instala aqui, vamos ver aqui se eu consigo, consigo, vamos abrir aqui a câmera e fazer um testezinho, mostrar pra vocês aqui, ó, ó, o foco dela é automático, mas ó, forcei ele aqui, muito rápido né, a câmera muito rápida, não vou nem tirar o lacrezinho aqui da tela, tá aí ó, olha a riqueza de detalhes dessa foto, fantástico hein, fantástico, fantástico, muito bom, a câmera dela é sensacional cara, esse aparelho aqui realmente cara, é uma máquina, é um aparelho muito rápido, é um aparelho muito bonito, uma pegada muito boa, essa tela de 5.15, tem uma pegada perfeita, não fica um aparelho muito grande, deixa eu botar até a capinha pra vocês verem aqui, não fica uma tela grande, não fica escorregadio, entendeu, aí ó, fica bonito, fica legal, aqui não fiz primeiras impressões né, vamos lá mostrar pra vocês, aqui embaixo, um aparelho muito grande aqui, aqui embaixo, aqui embaixo, saída de alto-falante, deixa eu ver se dá pra mostrar melhor, conexão USB tipo C, aqui do outro lado, somente a entrada pro chip, ok, aqui em cima, só um sensor aqui, um microfonezinho, e aqui temos o alto-falante, A câmera frontal O sensor de proximidade E aqui o leitor de impressões digitais E aqui os dois botões capacitivos Nas laterais aqui Retornar e multitarefas Tá vendo? Ok E aqui o botão voltar Perfeito? Então galera, é isso aqui atrás A câmera dupla Com o LED também O flash de LED Essa câmera também é monstruosa Muito boa E tá aí cara, aparelho bonito Porra, show de bola cara Muito bom mesmo Muito bom mesmo O cara vai ficar feliz com a nova aquisição Perfeito? Então foi isso galera Espero que tenham gostado Vamos esperar a atualização aqui Não esqueça de deixar aquele like Se inscrever no meu canal Acompanhe o nosso conteúdo lá pelo Facebook Tops da China Acompanhe também os canais aí Do Vander Que é o próprio Tops da China E o do nosso parceiro Rogaciano O canal dele é o A7X Import Vou deixar o link pra vocês aí também Beleza? Tamo junto galera Muito obrigado pela audiência Pela parceria de sempre Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu!